Olá! No episódio anterior, começamos a ver no Contação de Histórias, Romeu e Julieta. E agora? O que vem por aí? Quando chegaram no canteiro amarelo, Romeu se escondeu no talo de uma margarida, que gostou logo dele. E Ventinho trouxe a Julieta para conhecer Romeu. Os dois ficaram logo amigos. Que asas lindas! Ah, que nada! As suas são mais bonitinhas. Como você, vó engraçadinha! E Romeu fez tudo o que sabia para Julieta ver. E os dois deram uma cambalhota juntos. Julieta errou porque nunca tinha dado cambalhotas. Romeu deu uma risada azul e Julieta uma risadinha amarela. Os três voando, borboleteando de flor em flor, entraram sem perceber numa floresta. E viram coisas que nunca tinham visto. Plantas estranhas. Bichos de todos os tamanhos. E um riacho que cantava... E eles olharam dentro do riacho e gritaram, olha, as borboletas dentro d'água molhadas. A água é como um espelho. E os dois fizeram uma porção de brincadeiras de fronte da água. Caretas, pulos e deram muita risada. E Ventinho fazia ondas na água e atrapalhava-o. Numa clareira da floresta, uma família fazia piquenique. As crianças cantavam. Apareceu a margarida, olé, olé, olá. Apareceu a margarida, olé, seus cavaleiros. Eles gostaram muito e resolveram brincar também. Entraram na roda. O vento mexia no cabelo dos meninos. E as borboletas dançavam. Mas o menino parou e gritou. Vamos caçar borboletas para minha coleção. Romeu se assustou. Julieta ficou ainda mais amarela. Ventinho soprou uma poeira para atrapalhar os meninos e berrou. Fuja, Romeu! Fuja, Julieta! Depressa! Os dois voaram. Sumiram dentro da floresta. O que será que vai acontecer? Não perca o próximo Contação de Histórias. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.